Voltando aqui galera, eu vou fazer o vídeo parte, colocar lá no canal parte 1 e parte 2, porque o celular ele se desligou aqui, mas como vocês podem ver, como ele não vem com as eletroválvulas, aí ele já vem isolado, como vocês podem ver, ele vem isolado, aqui vem com o tampão aqui, que nem o original aqui, ele vem com as eletroválvulas, eu já andei pesquisando até na internet, elas são, pode sair até, um pouco salgado né, então já vou isolar aqui também, colocar um parafogozinho aqui, porque a questão do, como eu falei, do Recobox não está funcionando, aqui vai, aquela mangueirinha do, que vem do, da mangueira do suspiro do kart, que é essa daqui, aqui ó, não é não, aí essa mangueira aqui, ela vai, ela é colocada aqui ó, essa daqui, essa daqui eu vou ter que trocar, porque, o óleo, na época como o motor estava vivo, e danificou a mangueira né, como vocês podem ver no vídeo anterior, eu filmou todo o carro, ficou todo funcionando, quase perfeitamente, porque de acordo com o carvurador não estava correspondendo, mas agora eu vou, colocar o carvurador novo, vou dar uma regulada, aqui também é do, onde a mangueira dos gases né, que vem do tanque, que passa pelo cano né, e vem para cá, para ajudar, para ajudar a queimar a economia do carro, também vem isolado né, o original aqui ó, ele, está isolado com isso aqui, mas ele funciona, mas já o, da Mekka, ele não vem daí não, ele junta os prisioneiros da tampa, vou colocar aqui, e, para funcionar, daqui ó, menina ali, lá, brinca, vai lá, vai lá, vai aí, vai aí galera, depois eu vou fazer um vídeo, mostrando né, o carvurador original, e é isso aí, beleza, valeu! ia finalizar o vídeo aqui o carro acabou a gasolina vai ficar ligado aí amanhã vou fazer outro vídeo o calculador ficou redondinho o carro ficou redondinho mas vocês sabem né Fiat Unis sempre marca a luz da reserva e aí o carro faltou gasolina e um forte abraço aí a vocês aí galera, valeu mesmo amanhã vou fazer outro vídeo e tamo junto aí, beleza poxa